Conversa com o especialista. Oferecimento Bevita. Cuidamos de quem sempre cuidou de você. O nosso coração trabalha dia e noite para nos manter funcionando, mas essa bomba automática pode acelerar ou diminuir a velocidade com o tempo. Arritmias cardíacas. Já ouviu falar? Esse é o assunto de hoje. Doutor, o que são arritmias cardíacas? Nós consideramos uma arritmia cardíaca quando existem alterações do ritmo cardíaco, causadas por modificações que ocorrem tanto na geração ou na condução do estímulo elétrico. Essa arritmia pode se manifestar de várias maneiras, mas com batimentos rápidos, em que nós chamamos de tacardia, batimentos lentos, que chamamos de bradicardia, ou também com batimentos regulares, que nós podemos chamar de fibulação atrial. Quais são os sintomas? São palpitações, desmaios, tonturas, cansaço, fraqueza, uma confusão mental e dor no peito. Mas algumas vezes pode ser completamente assintomático e, por isso, a necessidade de ser avaliada por um especialista. Qual a gravidade quando não diagnosticada e tratada corretamente? Na maioria das vezes, as arritmias são de uma forma menina e a gravidade de uma arritmia depende muito da associação com um grau de doença cardíaca associada, como uma dilatação, um quadro pós-infarto, um quadro pós-parada cardíaca, ou quando apresenta sintomas como desmaio, ou ainda caso de doenças genéticas associadas. Por isso, a importância da realização de uma avaliação com especialista em arritmias. Qual a melhor forma de prevenção? A melhor forma de prevenir uma arritmia consiste, sem dúvidas, na realização de uma avaliação com especialista em arritmias cardíacas. A boa notícia é que a maioria das arritmias é benigna e pode ser tratada com medicação ou com procedimentos de ablação, que é uma cauterização deste foco da arritmia. Conversa com especialista Oferecimento Bevita Cuidamos de quem sempre cuidou de você